Vendeu? Visto de lado, cansado de andar pela rua, achei o caminho da luz, no fim do túnel da vida, encontrei o amigo Jesus. Jesus, meu coração, Jesus, meu coração, Jesus, meu coração, sempre é Jesus. A vida vale mais que o alimento, é o corpo mais do que a roupa, acredite no poder de Deus. A não ser que a fé seja pouca, a fé remove montanhas, é a força em nós, ó Senhor, feliz de quem acredita, que a lei maior é o amor. Jesus, meu coração, Jesus, meu coração, Jesus, meu coração, sempre é Jesus. Jesus, meu coração, Jesus, meu coração, Jesus, meu coração, sempre é Jesus. Enquanto eu toco a viola, a paz desce do céu Ouvindo o coro de anjo, cantando ao povo fiel Enquanto eu toco a viola, a paz desce do céu Ouvindo o coro de anjo, cantando ao povo fiel Jesus, meu coração, sempre é Jesus 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 Eu tenho uma mula preta, tem sete parmos de ardura Ai, 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 a mula é descanelada, tem uma linda figura Ai, 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 tira fogo na caçada, no rampão da ferradura Ai, 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 com morena delicada, na garupa vai figura Ai, 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 a mula fica enjoada, pisa só de andadura Ensino da criação, veja quanto que regula Ai, 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 o defeito do mulão, se eu contar ninguém cartula Ai, 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 poça feia e mais manjão, na garupa a mula pula Ai, 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 chega a fazer ser ração, todo pulo dessa mula Ai, 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 cara muda a defeição, sendo o preto fica fula Eu fui passear na cidade, só numa porta que eu dei Ai, 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 a mula deixou saudade no lugar onde eu passei Ai, 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 pro mulão de qualidade, quatro milha eu enjeitei Ai, 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 pra dizer mesmo a verdade, nem satisfação eu dei Ai, 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 foi dizendo boa tarde, pra minha casa voltei Sorteia a mula no passo, veja só o que aconteceu Ai, 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 uma cobra venenosa, a minha mula mordeu Ai, 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 o veneno dessa cobra, a mula nem se mexeu Ai, 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 só durou umas quatro horas, depois a mula morreu Ai, 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 acabou-se a mula preta que tanto gostou me deu O amanhecer lá na roça vem surgindo um clarão O roceiro deixa a palhoça pra fazer a plantação O carro de bois chorando no arto do chapadão Os passarinhos cantando começando o barulhão Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Casinha de paia Lá no Ribeirão Uma linda cabocla E um cavalo bom Poção de uma viola Alegra, alegra, sorridão Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Chorou da cascata Cai lá no brotão A lua de prata Ouvindo as canção Ouvindo as canção Voz da serenata Que merdove ou não Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão Sino da capela Dobre em oração Figarra cantando Tarde de verão Cabocla Cabocla sambando Noite de São João Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão 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 Bailina Rosa E o sanfoneiro toca, toca a alegria Vamos, vamos minha gente, até clare ao dia Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Dança, dança com a morena Dança, dança com a loirinha Começa o baile na tua e termina na cozinha Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Viva o Bailina Rosa, viva a noite de Sanjão Vê o povo brasileiro, conservando a tradição Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Bailina Rosa, meu bem, se dança sim Pego na cintura dela, ela, tarraca em mim Lá no arco da montanha, numa casinha estranha Toda feita de sapé Parei uma noite a cavalo, pra morte de dois estalo Que eu vi lá dentro bater Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito Uma voz cheia de dor Vancei Tereza descansa, jurei de fazer a vingança Pra morte do meu amor Pela réstia da janela, por uma luzinha amarela De um lampião quase apagando Eu vi uma capucra no chão E o cabra tinha na mão, com a arma alumiando Virei meu cavalo a galope Risquei de espor e chicote Sangrei a anca do tá Desci a montanha abaixo, galopando meu macho O seu doutor foi chamado Voltamos lá pra montanha, naquela casinha estranha Eu e mais, seu doutor Topemos o cabra assustado Que chamou nós pra um lado E a sua história contou Há tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou o cabra assustado Pois era ali nosso ninho Bem longe deste lugar No ar do lado da montanha Perto da luz do luar Vivi um ano feliz Sem nunca isso esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis O meu sonho nesse olhar Paguei caro meu amor Pra morrer outro caboclo Meu rancho ela abandonou Senti meu sangue fermer Senti meu sangue fermer Jurei a Tereza matar O meu alazão Comeu alazão Arriei E ela foi percurar Agora já me vinguei É esse é o fim de um amor Essa caboclo eu matei É a minha história doutor O meu alazão Que eu me e a minha história doutor Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você O meu alazão É o fim de um amor Aí, sanfoneiro manhoso Eu vou dançar na raia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Eu vou dançar na raia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Com a rata pé levanta a poeira no chão A Ritinha quando dança machuca meu coração Eu vou dançar na raia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado O baile é bom na raia feijão queimado A sanfona tá tocando, Ritinha tá do meu lado Eu vou dançar na raia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Sanfona chora enquanto o sereno cai Ritinha vamos embora pro lado que o vento vai Eu vou dançar na raia feijão queimado Eu vou dançar com a Rita do pé avermeiado Eu fiz promessa pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha roça e vingar a plantação Boi veio a seca e matou meu cabezar Matou todo o meu arroz e secou todo o argodão Nessa coieta meu carro ficou parado Minha boia da carreira quase morre sem pastar Eu fiz promessa que o primeiro pingo d'água Eu moiava a flor da santa que estava em frente ao arzar Eu esperei uma semana o mês inteiro A roça ficou tão seca, dava pena em pé de ver Boiava o céu, cada nuvem que passava Eu da santa me lembrava, pra promessa não esquecer Em pouco tempo a roça ficou viçosa A criação já passava, floresceu meu cabezar Foi na capela, elevei três bingos d'água Um foi o bingo da chuva Dois caiu do meu olhar O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, mas cê podia andar Estava tão gostoso, aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro só estava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ria querendo agradar E a boca e a sanfona tinha qualquer indício Mas é que o sanfoneiro só estava isso O baile lá na roça foi até o sol raiar A casa estava cheia, mas cê podia andar Estava tão gostoso, aquele reboliço Mas é que o sanfoneiro só estava isso De vez em quando alguém vinha pedindo pra mudar O sanfoneiro ria querendo agradar E a boca e a sanfona tinha qualquer indício Mas é que o sanfoneiro só estava isso Mas é que o sanfoneiro já estava isso Entre a verdade da vida Nesse meu verso encerra Tem a medicina dos homens E a medicina da terra As duas caminham juntas Que a natureza não erra O nosso engenheiro agrônomo Orienta o agricultor Caminhando passo a passo Com progresso e muito amor Protegendo a natureza Da agricultura é o doutor Através de sua ciência Muitas fragatão no fim Produção de qualidade O Brasil caminha sim Como Deus é brasileiro É bom pra você, tá bom pra mim Da mão do nosso agrônomo A natureza floresce A cada fruto colhido É um momento de prece É da vontade divina Que o alimento oferece Neste mundo chora a dor Por uma paixão Que a sorte me tirou Foi de uma grande dor Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha arma descansa E na terra Todos cantam Eu lamento Minha desventura Dessa pobre dor Ninguém me diz Que sofreu Que sofreu Tanto assim Essa dor Que me consome Não posso Posso viver Quero morrer Vou partir Para bem longe daqui Já que a sorte não quis Me fazer feliz Música 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 Pois todos devem saber Que a sorte me tirou Foi de uma grande dor Vai, vai, zé, não arrasta pé Vai, vai, zé, não arrasta pé Vai, vai, zé, não arrasta pé Ele pega a viola e cai no arrasta pé Onde tem mulher bonita Olha lá que tal, zé Vai, vai, zé, não arrasta pé 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 Foi numa leva que acabou pra Maringá Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volte aqui pro meu sertão Volte aqui pro meu sertão Pra de novo um coração Pra de novo um coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente na cidade de Pombal Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora Só arrastando então as águas Só arrastando então as águas Do meus olhos quando chora Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Para ver felicidade É preciso que a saudade vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Volte aqui pro meu sertão Volte aqui pro meu sertão Pra de novo um coração Pra de novo um coração De um caboclo a sossegar Maringá, Maringá Maringá Lá vai a chalana Bem longe se vai Riscando o remanso Do rio Paraguai A chalana sem querer Tu aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor A chalana sem querer Tu aumenta a minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando o meu amor E assim ela se foi Nessas águas tão serenas De um caboclo a sossegar Lá vai a xarana, bem longe se vai Riscando o remanso do rio Paraguai A xarana sem querer, tu aumenta minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor A xarana sem querer, tu aumenta minha dor Nessas águas tão serenas, vai levando meu amor O João de Barro, pra ser feliz como eu Certo dia resolveu, arrumar uma companheira Num vai e vem, com o barro da biquinha Ele fez sua casinha, lá num gaio da paneira Toda manhã, o pedreiro da floresta Cantava fazendo festa, pra aquela que tanto amava Mas quando ele ia buscar o raminho Para construir seu ninho O seu amor lhe enganava Mas neste mundo, o mar feito é descoberto João de Barro viu de perto, sua esperança perdida Cego de dor, canto a porta da morada Fechando-la sua amada Fez a flor o resto da vida Que semelhança, marcando meu calendário Só que eu fiz o contrário, do que o João de Barro fez Nosso Senhor, me deu força nessa hora A entrada eu pôs pra fora Onde anda eu não sei Oh, rosa morena bonita A beleza é teu amor Oh, rosa morena bonita A beleza é teu amor Primavera é o ano inteiro Perfumando o coração Vestido vermelho rodado Rosa segura a minha mão Oh, rosa morena bonita A beleza é teu amor Oh, rosa morena bonita A beleza é teu amor Oh, rosa morena bonita A beleza é teu amor Oh, rosa morena bonita A beleza é teu amor Força da lua serena O sol ilumina no dia É a rainha da paz Rosa morena é a guia Rosa morena bonita A beleza é teu amor 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 Rosa morena cigana Olhar trazendo a verdade É a força divina Fazendo a caridade Rosa morena bonita A beleza é teu amor Rosa morena bonita A beleza é teu amor Cabocla, como é triste meu viver Sem esquecer um só momento Teu amor Tu me deixaste no sertão abandonado Esse caboclo magoado Padecendo grande dor Sua casinha Lá no ardo da montanha Agora é tão estranha Agora é tão estranha Tem mesmo a cor da saudade Que crueldade Acabou pra minha amada Esqueceu sua morada E a minha felicidade Que crueldade Acabou pra minha amada Esqueceu sua morada Esqueceu sua morada E a minha felicidade Pedia um santo Pra minha felicidade Eu quero por caridade O amor dessa mulher Quem tanto quer Quem tanto quer Quem te ama E quem te adora Tão triste e chora Neste ranjo de sapé Me desprezaste Me desprezaste Por um outro da cidade A maior infelicidade É despreza quem quer bem A sorte foge E o dinheiro se escasseia Torna-me imora na ardeia Fica igual a eu também A sorte foge E o dinheiro se escasseia Torna-me imora na ardeia Fica igual a eu também Eu amo a noite solitária e triste Sozinho eu canto Na deserta ruma Duma saudade que comigo existe Também chora triste A companheira luta Esta viola que me trai lembrança Desde criança a conhecer meus rai Triste e saudade É um coração que chora Tem quem foi-se embora Que não porta mais Para esquecer meu triste passado Só a seu lado esqueço a grande dor Jura vingança ao coração ferido Daquele assassino do meu grande amor O meu amor enxuguei seu pranto Não chore tanto a quem longe está Deixa o passado já sem esperança Pois jurou vingança só por ter a mar Pois jurou vingança só por ter a mar Sem Deus procurei o amor Pelos caminhos errados Pelos caminhos errados E não consegui ser feliz Deixando Cristo de lado Cansado de andar pela rua Achei o caminho da luz No fim do túnel da vida Encontrei o amigo Jesus Jesus, meu coração Jesus, meu coração Jesus, meu coração Sempre Jesus Jesus, meu coração Jesus, meu coração Jesus, meu coração Sempre Jesus A vida vale mais que eu alimente É o corpo mais do que a roupa Acredite no poder de Deus A não ser que a fé seja força A fé remove montanha É a força em nosso Senhor Feliz de quem acredita Que a lei maior é o amor Jesus meu coração Jesus meu coração Jesus meu coração Sempre Jesus Jesus meu coração Jesus meu coração Sempre Jesus E quando eu toco a viola A paz desce do céu Ouvindo o coro de anjo Cantando ao povo fiel E quando eu toco a viola A paz desce do céu Ouvindo o coro de anjo Tentando ao povo fiel Jesus meu coração Jesus meu coração Sempre é Jesus Jesus meu coração Jesus meu coração Sempre é Jesus Jesus meu coração Jesus meu coração Jesus meu coração Sempre é Jesus Senhor meu coração Eu amo Senhor 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 E aí